Salve, salve rapaziada! Beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui na Hans Car aqui em São Paulo e a gente vai então iniciar o projeto turbo do meu 350Z. Isso mesmo, vocês viram que no último vídeo a gente passou o 350Z no dinamômetro e véi, o carro tá manco galera, o carro tá muito fraco. 212 cavalos na roda. O carro tem 280 cavalos originalmente no motor, mas com todas as perdas, o carro de tração traseira, câmbio e tudo isso, o carro perde muita potência e na roda somente 212 cavalos. A questão é o seguinte mano, eu já tô aí dando trabalho para os outros pilotos com o carrinho aspirado, manco, a hora que o turbo vier véi, aí vai ter para ninguém mano, nós vamos apavorar demais. No vídeo de hoje então a gente vai discutir pessoal, o projeto, como que vai ser o projeto turbo. A gente tá desenvolvendo um projeto do zero galera, é muito diferente por exemplo, da gente pegar um kit pronto, trazer para cá e instalar no carro. A gente vai desenvolver tudo, ou seja, dá muito mais trabalho, é um projeto que vai demorar alguns meses, provavelmente eu não vou conseguir andar em nenhuma etapa esse ano com o carro finalizado. Talvez somente no final do ano, mas não é nada certo, vai depender muito do andamento do projeto. O 350Z tá aqui já, a gente vai começar agora a olhar todos os detalhes, todas as peculiaridades do carro para projetar tudo certinho. Aqui na frente a gente já sabe que vai um intercooler, aquele que eu mostrei da SPA, as turbinas vão mais ali dentro, vai ficar bem escondido. Mas um projeto turbo é muito mais do que simplesmente botar uma turbina, um intercooler e achar que o carro vai andar assim. Tem muita coisa envolvida e precisa ser desenvolvida por gente especializada. Por isso o Hans, que é o proprietário aqui da oficina, vai explicar para a gente tudo o que a gente vai fazer no 350Z. Aí rapaziada, o Hans você já conhece? O que a gente vai fazer nesse carrinho que o motor tá bem palha né, vamos ter que fazer umas coisas bonitas aqui né mano. Não só de performance, a gente tem que pensar em beleza né. Beleza né, tão bonito o carro e esse motor feito, todo surto. Já abre o capô aqui meu, dá até uma broxada aqui. Mas então, o projeto turbo a gente sabe que vai ter que ter um intercooler bem grandão para refrigerar o ar aqui. E mais ou menos onde é que vai passar as coisas assim, consegue mais ou menos ter uma ideia, já imaginou como que vai funcionar toda a parte de pressurização assim no turbo? Cara, vai ser bem apertado, mas a ideia é deixar a pressurização bem à mostra para realmente fazer isso né. Levantar o visual que tem dentro do cofre do motor para poder acabar acompanhando o carro né. Uma coisa que eu achei muito louca, tem muito peso aqui, tem muito ferro né mano. Vamos cortar tudo, vai cortar o carro inteiro. Eu tô com a DOC, vocês não tem noção. Não é inteiro, é as partes essenciais. Ó galera, a gente vai cortar algumas partes essenciais para o carro ficar mais leve obviamente, mas nunca perdendo a estética. Porque teve um cara aí né, que ele é meio doido mano, ele furou o carro todo velho. Furou inteiro, vou botar o videozinho aí. O cara é fora da casinha. Pô, fiquei triste agora pô. Achava que a gente ia fazer igual o Supra do Veloz e Furioso, ia cortar até o teto aqui e ele já... Não, não, não. A gente vai fazer uma coisa bem pensada mano, porque eu adoro esse carro e eu tenho muita dó de cortar ele inteiro. Uma coisa que a gente vai fazer é quando colocar o Santo Antônio, a gente vai cortar aqui. Tem essa bancada toda de metal aí, que é do som original, a gente vai cortar fora. Talvez aqui o assoalho a gente vai cortar aqui, é muita parte. E os tanques auxiliares de combustível vão ficar aqui também né. Como é que é o nome desse negócio aí? Sur de tanque. E a gente vai mostrar depois, vai vir um parceiro aí. Exatamente, ele vai vir aqui em cima assim ó. Então vai ter aquele sur de tanque, as bombas, os filtros. Vai ficar tudo aqui embaixo né. Vai ficar um visual muito louco. E galera, aqui na Hans a gente vai fazer somente a parte de motor. Ou seja, suspensão, essas coisas, a gente não vai mexer nada aqui. Até porque eu já tenho bastante coisa já pronta. Aqui é somente preparação de motor e tudo que envolve isso. Uma coisa interessante que o pessoal vai perguntar. A gente vai mexer, será, na parte interna, assim, do motor? Forjar não né, a gente vai usar tudo original né. Ainda não, vamos ver quando tu vai aguentar o original. Na hora que a gente forja. Não, o Fusei aguenta bastante potência pessoal. Então a gente vai usar basicamente o motor original. A gente vai botar o turbo, mas não vai mexer nada dentro do bloco do motor. Ô Bruno, a turbina chegou hein. Aí rapaziada, chegou a turbina mano. Era um negócio, meu Deus do céu, vamos ver aí galera. Ô, aí sim, ó o tamanho da turbina mano. Que que é isso? Ô Hans, cuidado aí cara. Devagarinho mano, essas turbinas aí cara. Fique tranquilo. Da onde eu, essa vem mais. Rapaz. Olha que coisa linda. Aqui turbina bonita mano, linda demais né. Vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Tá vendo aqui ó, essa hélicezinha. Aqui passam os gases do escape, é a parte quente que a gente chama. E essa pazinha aqui ó, essa hélice gira o compressor. E isso aqui suga o ar, ou seja, vai vir um ar bem comprimido. Agora tem esse negocinho que eu não faço ideia. Ô Hans, dá pra explicar pra gente o que que é isso aqui cara? Isso aqui ó, a válvula de alívio da turbina. Entrou pressão de turbina, ele vai abrir essa parte, diminui a quantidade de gases que vai passar nesse eixo. Pra diminuir a pressão da turbina, não quebrar a turbina e não quebrar o motor. Ele vai jogar pressão aqui na válvula e olha só como é que vai abrir aqui ó. Olha só o funcionamento, que legal. E galera, deixa eu apresentar pra vocês, esse aqui é o pessoal da ZR Turbo, o Wagner e o Augusto mano. E aí Wagner, diz aí, é tudo montado no Brasil, é isso? Sim, sim, tudo montado aqui. A empresa aí tem aproximadamente 5 anos e tem turbina desde mil, até uns 700 cavalos de potência a gente tem essas turbinas no mercado. O meu motor aqui então, com essa turbina, as duas turbinas, vai vir potência, vai vir bastante potência. Vem, vem, vem sim. Porque a gente meio que divide pelos ritos do motor aí, que tem 3.5, então é compatível pra cada 3 cilindros da turbina aí. Se alguém quiser montar um projeto turbo, como é que faz pra encontrar essas turbinas? Então a gente não tem venda direta, a gente tem a parte de distribuidor, então tem no Brasil todo hoje, já está abrindo em outros lugares também, na parte da região do centro-oeste e norte também já está tendo, então a gente não vende de forma direta. Se vocês não souberem aonde encontrar na região de vocês, entra no site que vai estar aqui na descrição do vídeo, que lá vocês conseguem mandar mensagem pra eles e eles vão indicar o lugar mais próximo onde eles vendem as turbinas pra vocês, beleza? Hans, onde é que vai mais ou menos a turbina? Vai bem escondida ali embaixo, né? Cara, vai bem aqui embaixo aqui, ó, não dá nem pra colocar a mão pra vocês... Mas vai caber a turbina aqui, será? Vai, vai caber, vai caber, vai caber as duas turbinas, uma de cada lado. Eita, nóis! Rapaziada, eu tenho mais visita aqui, mano, chegou mais coisas pro Z, velho, é, hoje tá demais. Ó, ontem eu fiz aniversário, é você que é um presente. Vamos ver o que que tem aqui, mano? Tá bem encaixotado, hein? Caraca, mano, que coisa rosa bonita, velho, combina até com o meu carro, galera, olha só. Isso aqui é o que é o responsável pra quando você tirar o pé do acelerador, ele fazer aquele barulhinho que você gosta. Legal, então isso vai deixar meu carro JTDM mesmo, assim, ó, fazendo barulhinho de caminhão, velho. Da cor que você queria... Rosa, né? E o Adler da ITS Turbo que trouxe pra gente, que tá presenteando. Pois é, isso não é fabricado no Brasil, isso é importado, né? Importado. Nossa, a coisa é gringa. E se vocês quiserem um igual esse aqui pro carro de vocês, ó. ITS Turbo.com.br. Vende online, então. Vende online. Chegou lá na hora da compra, tem cupom de desconto, bar 56, tudo junto, não tem erro. Ó, é, aí sim, hein? Legal, bonito, agora onde vai no carro isso aqui, mano? Vai na pressurização, sai aqueles canos da turbina, passa por aquele intercooler monstro que vai na frente, sobe antes de chegar na TBI. Vai essas duas peças, a gente vai colocar um lugar bem legal aqui no carro pra ficar bem à mostra. Dá pra deixar ela aqui assim, bonitona, assim, não? Vamos tentar, vamos tentar. Galera, vários presentes que eu tô ganhando hoje. E agora a gente tem na Dinâmica Bom, mas porque o pessoal tem um presente lá pra mim também. Então, bora lá conhecer essa empresa. A gente vai de maré? Ah, meu Deus, agora ficou perigoso. Aí, rapaziada, chegamos aqui já na Dinâmica Bom, mas olha o lugar, o tamanho do estoque deles. A gente vai poder pegar tudo isso? Não, tudo não. Não, tudo não. Mas metade ele falou que vai dar. E galera, o pessoal da Dinâmica Bom, mas é mais um parceiro aí que vai estar disponibilizando alguns produtos bacanas pro nosso carro e eu vou mostrar o que que eles têm aqui pra vocês entenderem, mano, porque eu não tô entendendo nada aqui. E esses aqui são os produtos que ele tem disponível aqui. Qual que a gente vai botar no meu carro aqui? Agora a gente vai colocar essa aqui, a FUMAIS. Essa é a mais top que tem. Essa é a mais top que tem. Não vai colocar a coisa a minha boca no meu carro. É a mais top, ó. Exatamente. E essas aqui são todas as bombas também de combustível que vocês têm pra projetos não tão importantes. Isso, vários tipos de projetos. Pra carro até de mil cavalo aí. No caso, a gente vai ter um surjitanque, que é no caso esse aqui. Vai ter uma bomba que é essa Race. Vai estar dentro do tanque mandando combustível pra cá, pro surjitanque. E do surjitanque, uma bombinha legal dessa aqui com filtro lavável na linha. Faltar combustível não vai faltar não. O tanque do 350Z tem 80 litros, galera. É muita coisa. Quando eu faço o drift, o carro vai de lado. A gasolina vai pro lado, vai pro outro. Ou seja, muitas vezes dá falha de combustível. Então isso aqui serve justamente pra garantir que não vai faltar combustível no motor do Z. Rapaziada, mano. Tô aqui no centro de São Paulo. E eu vim aqui na SPA. Vim deixar meu carro aqui, que a gente vai fazer o coletor de escape. Eu tenho que ir embora daqui a pouco. Então a gente não tem muito tempo. Vamos conhecer a SPA um pouquinho, porque, mano, os caras têm umas peças muito loucas pra carro. Rapaziada, eu tô maluco aqui, mano. Muita coisa de performance, se liga, velho. Essas mantas aqui é caro pra caramba. Tem muita coisa aqui, velho. Olha só, mano, a quantidade de coisa que tem aqui. Isso aqui, o que é isso aqui? É o coletor de admissão pleno do Supra. Supra. Vocês têm peça pra Supra, mano? Opa, tem coletor de admissão de escape. Em breve vai ter biela. Mano, eu nem tenho um Supra, mas eu queria levar um desse pra cá. Eu em breve, quem sabe, você pode ter um seu. É, louco. Cara, tá cheio de peça de turbina aqui, mano. Por que isso daqui é? Produção, é desenvolvimento, vocês estão desenvolvendo? É, tem desenvolvimento. As peças chegam da usinagem e tal, pra gente montar, né, com a caça central, com a caça quente. E não dá pra levar um pra casa, assim, deixar na minha parede, fazer um relógio. É uma deturação, a gente conversa, a gente conversa. Galera, olha a quantidade de coletor de escape que tem aqui, mano. Caraca, velho. Olha que tem mais, cara. Vocês têm pra todos os carros, praticamente, né? É a maior linha do Brasil de coletor pra turbo, né, de ferro fundido. A gente tem modelo pra tudo quanto é coisa, praticamente. Tem de maré? Tem. Tem de maré? A gente deixa num lugar reservado aqui, mais escondido, mas a gente tem sim. Mas por quê? Por segurança, assim? Sabe como é, a gente pensou que explode tudo aqui? Ô, e dá pra fazer drift nessa empilhadeira aqui, mano? Ô, gostei dela, hein? O difícil vai ser aprender a mexer nessas manoplas tudo aqui, mano. Galera, eles têm um dinamômetro de motor, mano. Vamos entrar aqui, ó. Sala toda acústica, mano. Vocês já perceberam, né, que o som mudou. A qualidade do som mudou aí. Olha que louco, galera. Os caras testam motor aqui, mano. Tipo, o motor, em vez de estar num carro, tá numa bancada. Tem todo o sistema aqui, velho. Caraca, que louco. A gente tá indo conhecer o estoque de maré agora. Vou mostrar pra vocês o nível de segurança. Porta toda reforçada. Vocês estão vendo aí, tipo, antibomba. E são duas portas. Tem uma aqui e outra aqui. Olha a grossura da porta. Nível de segurança máximo. Galera, olha que massa o desenvolvimento de peças. Isso aqui é um coletor de escape de supra, né? E foi todo feito na impressora 3D, ó. E com isso, eles fazem um molde, de verdade, pra ferro fundido, né? Isso aí. A gente testa no carro, vê se serve tudo certinho, se não pega em nada. E aí, se funcionando, a gente passa pro fundido mesmo. E, galera, tem umas pecinhas aqui que já estão no desenvolvimento pro 350Z, mano. Isso aqui é uma flange, é isso? Isso mesmo. É a flange do coletor de escape. É a base pra desenvolver o coletor de escape do 350, que a gente vai fazer o seu projeto. Ou seja, não tá pronto, mas quando ficar pronto, vai ficar igual, mais ou menos, esse aqui, que é de supra, é isso? Isso mesmo. É de supra. Motor 6 cilindros lindos, o famoso 2JZ. Então, o seu V6 é um pouco diferente. Vai ser diferente, vai ser separado, na verdade, né? Isso, mas basicamente o acabamento, o material, igual esse aqui que a gente tá vendo. E esse negócio grandão aqui é um coletor de admissão, a gente vai botar no meu carro também, não? Um pouco diferente. É um pouco diferente. Esse aqui é de um carrinho um pouco mais forte, digamos assim. É o GTR, um coletor de admissão. O GTR E35? É, E35. Caraca. O E35, ele é desenvolvido em alumínio, né? E ele é bem maior que o original, pra quem gosta de fazer a maldade no brinquedo aí. Olha que bonito, rapaziada, todo em alumínio. Mas esse não tá com acabamento, né? É só, é um protótipo, né? Ele recebe um acabamento final, tal. Isso aqui é um desenvolvimento. A gente tá fazendo as medidas, testando também. Rapaziada, agora eu tô na lojinha deles aqui, mano. Eu tô de cara com os produtos. A gente viu o estoque, tava tudo guardado, mas aqui tudo exposto, mano. Isso tem muita coisa, velho. Eu tô babando aqui, parece que eu tô numa loja na gringa. Galera, os caras tem muita coisa aqui, velho. Ó, esse aqui eu vou criar um desse pra botar no meu capô, hein? Mangote, intercooler. Mano, as coisas que eu nem sei o que é, biela. Freio de mão hidráulico aqui, intercooler. Mano, esse cara tem muita coisa aqui, velho. Olha que louco. E então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um pouquinho das novidades que a gente vai estar colocando no 350Z. Muito bacana estar conhecendo, assim, essas empresas de performance de carro. Acredito que muita gente nunca conheceu, nunca chegou a ver, assim, tantas coisas, tantas peças bacanas, assim, de performance. Eu, sinceramente, não conhecia. E eu tive a oportunidade de conhecer vários parceiros que vão estar comigo aqui no projeto Turbo do 350Z. Então é isso, pessoal. Não esquece de dar aquela força nos parceiros. Seguir eles no Instagram, comentar, falar, mano. Dar aquela força, porque o projeto tá saindo somente por causa deles. Muita gente deve achar que eu sou milionário, mas não é bem assim, não, galera. Eu não teria condição de turbinar o 350Z. Então, sem essa força que o pessoal da Hans, que todos os parceiros estão dando, esse projeto não iria pra frente. É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar esse projeto de perto. Eu sou Bruno Barr, vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.